Música Conselho Superior Magistratura Judicial exonera no suspende juiz naintolo. O juiz naintolo não é em rua rata oras e pedido exoneração do Conselho Superior Magistratura no juiz não é em idade e tem suspensão também indisciplinar. Presidente Tribunal Rekurso e Nudar Presidente Conselho Superior Magistratura Judicial informa exoneração do Conselho Superior Magistratura Judicial exonera no suspende juiz naintolo. O juiz naintolo não é em rua rata oras e pedido durante tempo naru. O juiz naintolo não é em rua rata oras e pedido durante tempo naru. O juiz naintolo não é em rua rata oras e pedido durante tempo naru. O juiz naintolo não é em rua rata oras e pedido durante tempo naru. O juiz naintolo não é em ruiz naintolo não é em ruiz. O juiz naintolo não é em Sandy filters. A situação é dificultada o Tribunal de Serviço e falta de recursos juízes. O Tribunal de Serviço e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes. O Tribunal de Serviço e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes. O Tribunal de Serviço e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes. O Tribunal de Serviço e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes. O Tribunal de Serviço e falta de recursos juízes. O Tribunal de Serviço e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes e falta de recursos juízes.